Boa tarde. Então, a próstata é uma glândula que faz parte do sistema reprodutor masculino e a função dela está relacionada à produção do esperma. Quando existe o câncer, essa glândula fica alterada de tamanho e raramente apresenta sintomas. Então, muitas vezes o homem pode possuir alguma alteração na próstata e não saber, porque é um câncer que não apresenta sintomas. Além disso, ele é o mais frequente em homens também e cerca de 25%, 25 a 28% dos óbitos que são causados em homens nos casos de câncer, acontecem devido ao câncer de próstata. E qual que é a importância dessa campanha do Novembro Azul, não só a nível nacional, mas como também aqui para o nosso município? Então, como eu disse, é um caso de câncer que tem a maior prevalência de óbitos em homens e é um câncer também que quase não apresenta sintomas, ele só vai apresentar sintomas em estágios avançados, que seria dor óssea, dor a urinar, às vezes sangue na urina também. Então, somente em casos mais avançados, o que muitas vezes já resulta em uma inviabilidade do tratamento e podendo chegar ao óbito também. Então, aí está a importância, porque a gente tem como diagnosticar esse câncer nos estágios mais iniciais e poder tratar a doença, evitando maiores consequências para o homem e também evitando o óbito. Então, daí essa importância, que o homem tenha atenção a isso, principalmente para aqueles que têm fator de risco na família. A gente sabe que muitas das vezes o homem tem aquela questão, por a gente já saber os protocolos dos exames de próstata, uma certa de timidez, mas é importante que é um cuidado da saúde esse procedimento, né? Justamente. Quando se trata de saúde, a gente não pode ficar tímido, né? A gente não pode deixar a nossa saúde em segundo plano, porque a gente sabe que muitas vezes o homem está sempre focado naquela questão do trabalho, de ser o provedor, mas para executar bem essas funções, ele também precisa cuidar da sua saúde. Então, é hora de deixar a timidez de lado e colocar-se em primeiro lugar, né? Colocar a sua saúde em primeiro lugar, visando aí a prevenção da doença. E como que está essa campanha aqui no município de Alto Garças? O exame PSA, que normalmente é o mais solicitado pelos médicos aqui no município, ele já é feito em consultas de rotina, conforme indicação e os protocolos do Ministério da Saúde, e o município também está organizando um dia, nós faremos atendimentos no período noturno, justamente para atender esse homem trabalhador, que às vezes durante a rotina da unidade, não consegue vir para se consultar. Então, o município está organizando um dia de atendimento noturno, nós vamos divulgar a data em breve, aí até nos próximos dias já deve ser divulgada essa data, e aí nós não vamos falar só de câncer de próstata também não, porque a gente precisa ver esse homem como um todo, né? A saúde como um todo. Então, vão ser ofertadas consultas médicas, eletrocardiogramas, atendimento odontológico e vacinação também. E o exame PSA vai ser solicitado para aqueles homens que se encaixam ali nos critérios de risco, né? A partir dos 45 anos e a partir dos 50 anos também, conforme os protocolos do Ministério da Saúde.